Assim, eu acho que é exatamente isso. Na verdade, a gente aqui no Brasil, a gente tem um problema. As pessoas têm um ego muito elevado. E, ao mesmo tempo, as pessoas não escutam as coisas mais simples. Por que eu sou fã de Peter Drucker? Por que eu fui ser admirador de Peter Drucker? Não é porque ele foi o pai da administração moderna e tal. Porque os nossos acadêmicos, eles também não são fãs de Peter Drucker. E o que é que me encantou em Peter Drucker? Foi exatamente a leitura simples de dizer que a administração é prática.